Oi, gente, aqui é a Dini, e eu estou aqui pra comprar nosso grupo, gente, eu vou comprar nosso grupo, nem sei como que faz isso, mas vamos lá, gente, a gente tá chegando em 500 sectores aqui, olha que legal, enfim, gente, bora lá, bora lá, onde é, não sei, não faço ideia, onde é, grupos, aí em grupos, criar grupo, né, criar grupo, tô com medo de fazer errado, gente, meu Deus do céu, que medo, eu tenho 100 robux, é aprovação manual, o que é isso? Ah, eu tenho que botar nome ainda? Tá, ter o nome pra seu grupo, óbvio, né, vai chamar Família G-Blox, eu tava pensando em ser Família G-Blox ou Equipe G-Blox, não, Família G-Blox, ok, deixa eu pegar uns emojis aqui, peraí, Família G-Blox, descrição, seja bem-vindo, eu não sei o que eu boto ainda, seja bem-vindos todos. Gente, eu tô muito feliz, muito obrigada, gente, por ter comprado roupinha e, gente, o meu sonho tá se realizando de ter um grupo, eu não acredito, graças a vocês, eu tô tão feliz, gente. Gente, calma aí que essa parte aqui, se abrir alguma pasta, que eu não pode ver, que as poli, gente, se eu botar uma fanart de alguém, não, 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 eu vou botar fanart não, Eu já sei o que eu vou botar, porque o Jorge, ele tinha feito um negocinho pra gente. Calma aí, aqui, ó, G-Blox Família, ou eu boto a capa doito, não, por enquanto não, por enquanto não. Só tem esse, não tem um azul? Tá, deixa esse mesmo. Olha lá, Família G-Blox, não tem como, pelo menos, botar mais pra fundo. Qualquer um pode entrar. Aprovação, ah, aprovação manual das pessoas poderem entrar. Qualquer um pode entrar. Ah, sei lá, não sei se dá pra mudar depois, então vocês me falam aí se aprovação manual é melhor do que qualquer um pode entrar. Ai, meu Deus, calma, tá tudo certo. Família G-Blox, bem-vindos a todos, calma. Muito obrigada, olha, vocês fizeram isso, vocês são incríveis, muito obrigada, gente. Descei de criar esse grupo. Ai, calma, eu tô com medo, será que tem uma coisa? Família G-Blox, é, é, é. Ai, é assim? Eu comprei? Número do usuário, contém características inválidas. O que é quem inválidas? Nossa, que susto. Será que é na Família? Não sei. Comprar. O que é quem inválido, meu querido? Será que é esse aqui? Calma, gente, eu acho que não vai poder. Acho que vai ter que ser assim. Tristeza, não gostei. Pera aí, nem sei se é isso mesmo, mas calma, calma. Sim, eu quero comprar, por favor. Ah, tá, não pode. Não pode ter emoji, não pode. Eu! Eu! Ué, cadê minha foto? Meu Deus do céu. Loja. Aqui, bota minhas lojinhas aqui. Afiliados, não sei nem o que é isso. Membros. Quem é esse menino? Sitcom. Quem é você? Eu não sei. Eu não te tenho. Eu tenho. Gente, quem é esse? Ele já entrou no meu grupo. Tipo, não entendi. YouTube. Eu não conheço vocês. Se for um geoblox, ok. Se entrou, foi muito rápido. Meu, o que é isso? Não sei, não faço ideia. Calma. Gente, esse menino aqui, eu não sei quem é. Membro. Proprietário. Ah, tá, sou eu que sou administratador. Não tem ninguém. Membro. Esse menino já entrou aqui. Como ele fez isso, gente? Meu Deus do céu. Gente, o do céu. Olha isso, gente. Aviso. O que é esse aviso? Aviso é pra quê, gente? É tipo isso aqui. Gente, aí aqui tá o grupo. Proprietário. Classificação. Eu não sei fazer nada disso. Meu Deus do céu. Tornar principal? Quer mesmo tornar esse grupo seu grupo principal? Sim, é meu grupo. Não sei, não sei o que é isso. Gente, me fala aí o que é isso. Não sei. Tá, como é que eu mudo aqui? Configuração do grupo. Ai, a foto aqui, ó. Pera aí. Ai, gente. Deixa eu ver aqui. A foto não quer ir. Não sei por quê. Ó. Ó. Ó, não quer ir. Tá vendo, gente? Oxe, não quer ir a foto. Por quê? Não sei. Mas é a descrição. Eu vou arrumar com o tempo. Família de blogs. Proprietário. Tá. Configurações. Aprovação. Ah, tem como aqui. Fundos de grupo de visível. Não sei o que é isso. Permite declarar inimigos. O que é isso, gente? Credo. Credo. Você pode adicionar três línguas sociais. Ah. Ok. Ah, tá. Não tem estragão aqui? Mas vai ter? Ah, eu acho que não pode, né? Ou pode? Não sei, gente. É, não pode. Acho que não pode, gente. YouTube. Como é o negócio do YouTube? Não sei. Vou pegar essa aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. YouTube. É. Salvar. Credimento. Resumo. Vendas. Pagamentos. Pagamentos? O que é? Vendas. Resumo. Ah, é. Não tem nada, obviamente. Membros. Como é que esse menino entrou tão rápido aqui, gente? Meu Deus. Tô com medo. Vai que ele rouba o meu grupo. Brincadeira. Não sei. Não sei, gente. Foi muito estranho. Proprietário. O nome proprietário. Proprietária. Genie. 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 Descrição do grupo. O que é isso? Gente, o que é isso aqui? Vou fazer outro grupo. Eu não entendi. Não entendi, não. O que é isso aqui? Ah, funções. Depois eu... Ah, atividade do grupo. Tá, informações. Por que eu não consigo adicionar minha foto, hein? Por quê? Por quê? Ah, agora foi. Oxi. Tá. Deixa eu ir lá em grupos. Ah, aqui, ó. Nossa, já tem duas pessoas. Olha que legal. Fica ali. Sou teu primeiro membro. I am first member. Gente, esse menino eu acho que não é G-Blocks. Não, ele é? Não sei. Ok. Abre espanhol, sei que... Gente, eu acho que não é. Eu vou expulsar ele daqui. Eu não sei quem você é. Eu quero que o G-Blocks. Eu não conheço esse menino, gente. Quem é esse menino? Não sei. Vocês sabem, gente. Eu vou deixar ele aí. Enfim, não sei o que fazer. Mas vamos ver se eu consigo criar e desinserir e desinserir, como eu passo meus itens para o grupo. Aí eu vou ter que pesquisar, né? Deixa eu ver aqui. Aqui em avatar. Doze estrelinhas. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz. Vocês gostaram? Muito, muito obrigada. Configurar. Promover? Não. Não é promover. Gente, onde que é? Depois eu vejo como eu estou muito feliz que a gente criou o nosso grupo. Entre o nosso grupo, ele se chama a coisa mais fácil do mundo, tá? Família G-Blocks. Porque tem dois membros. Eu e um menino. Não sei. Classificação. Como assim? Não sei. Mas eu vou botar aqui alguma coisa e insira seu aviso. Não sei o que é. Vou ter que pesquisar sobre isso também. Não entendi nada. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Ah! Foi porque eu botei... Ah, vou ter que... Ah, entendi. Configurações. Manual. Ó. Aprovação manual. Porque senão vai entrar essas pessoas aqui que eu não seguia. Entendeu? Aí eu vou ter que botar aprovação manual. Pra ver como é que vai ficar, gente. Então é isso. Porque entrou esse menino aqui. Não sei de onde tem CCG Blogs. Então, muito obrigada, gente. Tipo, ajudar a realizar esse sonho incrível, gente. Eu tô muito, muito feliz. Outro sonho que vocês me ajudaram também a realizar foi... É... O... A monetização no YouTube. Muito obrigada, gente. Sério. Eram sonhos, assim, que... Eu tava muito, muito, muito tempo pensando. E vocês me ajudaram a realizar. Muito obrigada, gente. Eu espero que a gente consiga realizar cada vez mais meus sonhos. Tem uma pessoa que comentou sobre o Stagold também. Mas isso é no futuro. Então... É, gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. É isso aí. Tchau, gente. Até. Tchau. Tchau, tchau.